Olá amigos do canal Aventureiros de Amor, neste ano o Rafael completou sete anos e teve duas festas para comemorar o aniversário. Na primeira, na data correta do aniversário dele, a mãe estava com Covid, fizemos uma festa virtual e depois, quando ela melhorou, quase um mês depois, fizemos a festa, comemoramos o aniversário dele. Acompanha conosco aí, veja a primeira festa. Vem pra você, nesta barra querida, muita felicidade, muitos anos de vida. É o Jack que tá fazendo o aniversário. Ei, pro Ravanada! Então como é que é? É fique, é fique. É hora, é hora, é hora. É uma missão de hora. Rá, sim, duro. Rafael, Rafael, ei! Sorria, Rafa! Ele achou que ia sair de casa, ficou bravo. Olha o golo. Ei! Quem fez? A avó que fez e o vô. Tudo com Kit Kat. Ei, sorria pra turma ver. Olha o golo de Kit Kat. O vô que fez isso aqui, você acredita? O vô decorou. A avó fez o bolo e o vô decorou. Ó, ó, que comem aqui. Ei, ei, ei! Ó, ó. Ah! Tá aqui, eu acho. Não sei. Farró, pra você. Pra quê? Pra sua mãe. Sua mãe não tá aqui. Ah! Não, não, não. Ah, não, não, não. Ah! Uau! Ah, bichinha, ó. Ei, agora ele sorriu, né? Safado! Gostou das surpresas? Você não sabia. Ficou bravo. Vou pôr em lá Camila, morda um pedacinho de chocolate Camila, ó Eeey Depois eu mando pra você Ele vai fazer um pedido O primeiro pedaço Vou levar no jardim Levar no jardim Fazer um Cosme São Damião E ele vai fazer um pedido Esse aqui, Mário Esse aqui é o seu pedaço Eu vou comer então, tá? Agora nós vamos mostrar pra vocês Como foi a segunda festa de aniversário Do Aventureiro Rafael Agora com os familiares presentes Com os avós e os tios Apenas os avós e os tios Então vamos lá Acompanha conosco aí Eeey Virou confeiteiro, é? Agora virei confeiteiro Nós estamos aqui preparando O bolo de aniversário do Rafael Nós não temos o hábito De fazer bolos recheados Mas aí descobrimos o jeito Cortei Ficou bonito o corte Estava preocupado que arrebentasse tudo Mas não arrebentou não Estamos recheando agora Fazendo o recheio aqui Um bolo de chocolate Com recheio de brigadeiro Difícil, Tadeu? Não, não é trabalhoso Não existe nada difícil na vida Tudo é trabalhoso Como é a primeira vez que a gente não sabe Eu estou tentando aqui achar um jeito A gente gruda na colher Mas nós estamos tentando fazer pelo prazer, né? Sim, sim Toda vez a gente compra o bolo Dessa vez o mesmo A gente sempre faz bolo Então por que nós não conseguimos fazer Mas bolo simples Quando fizermos o bolo recheado Vamos fazer Vamos vender Se cuida Fernando Branco Que agora entrei na parada, bicho Agora, ó Não quero nem saber Vou competir com você Estou aqui fazendo bolo de aniversário Se cuida, meu Depois vou vender Itacaré também Estou nem aí Concorrência é saudável Meu Deus, Rosé Era pra ser seu neto, hein Não meu Mas pode? Cara, eu acho que eu posso Estar em 40 anos Ah, ô Aqui tá os avós De Indaiatuba Minha amiga Rose Pediu pra eu mandar pra ela E aqui tá a tia Julie Tia Ana Madrinha do Rafa O pai do Rafa O Rafael O meu filho O Fábio mais velho E o meu marido Parabéns pra você Nesta data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Parabéns pra você Nesta data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Muitos anos de vida Muitos anos de vida Felicidade, muitos anos de vida. Nossa, tá duvidoso. Rosa e azul. A vela tá querendo e ela tá caindo. A vela tá caindo. Papai Fábio e o Rafael. O Rafael vai cortar o primeiro pedaço de bolo. Calma aí, Rafael, calma aí. Demorei pra fazer esse bolo aí. Demorou o dia inteiro pra fazer. A Ana, em dois minutos, ela detona o bolo. Olha lá, fazer o quê? Eu sou craque em detonar. Então é isso aí, amigos do canal Aventureiros de Amor. Esse foi mais um vídeo que nós fizemos com muito amor e carinho pra você. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe nos comentários logo abaixo. Não esquece de deixar teu like, que é muito importante pro crescimento do nosso canal. E se ainda não está inscrito, aproveita, se inscreve, é grátis, não paga nada. E lembre-se, quando cruzar, colove imóvel nas estradas. Dá uma buzinadinha pra que a gente saiba que você é um dos inscritos em nosso canal, ok? Um forte abraço, paz, amor e bem. Até o próximo vídeo.